Eu escutei hoje uma teoria, na qual eu vou derrubar agora, né? Quer dizer, tem um palestrante aí que diz, o primeiro momento vai entrar na SAF, quem está com a corda pendurada no pescoço e vai quebrar e não tem mais viabilidade. Os inviabilizados hoje financeiramente. Então é o que está acontecendo com alguns clubes. Num segundo momento vai entrar times menores, bem estruturados, que vão aceitar os investimentos. Num terceiro momento vai entrar... O senhor acha que esses que já aderiram vão se dar mal? Mas olha a tese, olha a tese. Olha a tese. Primeiro, momentos inviabilizados. Segundo momento, aqueles times pequenos que vão aceitar os aportes para tentar subir. Terceiro momento, aquelas equipes que vão ser criadas do zero, já nessa modalidade, com um investimento já inicial, já na SAF. E no último momento entraria Grêmio, Winter, Flamengo, bababá. A tese é que todos entrariam. Ora, vamos lá. A SAF é um investimento de alguém que quer colocar e tirar. Ele não vai botar dinheiro para não tirar. Então vamos pegar o Vasco. Entrou, vai entrar... Depende do contrato que tu fazes, né? Não, não, mas não tem investidor que vai botar para perder. Sim. Não. Todo investidor deseja ter de volta... Mas ele não vai viabilizar a empresa que está investindo, né? E não é ter de volta o retorno do seu investimento, é ter de volta o lucro. Mas quem investe não... Mas ele pode botar, mas ele pode também botar na água, botar o sabão. Sérgio, teoricamente o investidor coloca... E aí esse dinheiro fica pronto, né? Teoricamente o investidor coloca, mas não quer matar o seu investimento. Se tu colocar e tirar, tu vai matar o teu negócio. Aí o que que acontece? Só para fechar o raciocínio. Aferir nunca é normal. Então se todos virarem SAF, significa que todos os clubes vão ser exitosos no seu resultado, vão dar lucro e o pessoal vai receber o seu dinheiro de volta. Porque ninguém vai botar 700 milhões para perder dinheiro. Ele está botando 700 milhões para ele ganhar lá quanto? Não, quanto mais. Então se todos entrarem, não tem espaço para todos. O objetivo do futebol é ser campeão. Com sendo campeão, você tem maior premiação, você tem maior visibilidade, você consegue a maior renda que vem da televisão. Um Arthur vale 35 milhões de euros. Você tem a valorização dos jogadores, você tem estádio mais cheio. Então todos vão ser campeão, todos vão estar numa situação tal que vão ter resultado financeiro desses aportes. E aí o investidor, não, você não tem, não tem. É um só vai ser campeão. É um só. É um só vai ser campeão.